Foi nas redes sociais que o influenciador digital Glauber Pires postou a última foto junto com o amigo Lucas Alexandre, horas antes do acidente. Os dois se conheciam desde o ano passado. Glauber estava no carro com Lucas no momento do acidente. Diferente do amigo, ele teve apenas ferimentos leves. É a primeira vez que ele fala como tudo aconteceu no dia do acidente. Eu que por Nerópolis, para ir de Anápolis para Goiânia, eu estava mais perto e não tinha pedágio. Passou na Nerópolis, eu acho que uns 15 km e por aí. Depois eu fui olhar, o pneu tinha estourado do lado dele. A início eu só tinha visto que o carro começou a balançar na parte traseira. E aí o carro saiu para fora da pista. E aí tinha tipo um buraco. O carro entrou no buraco e lá na frente tinha uma rampa. Ele rampou. E aí... Na hora que ele rampou, ele fez assim. E aí o Lucas estava dessa parte. E aí foi na hora que o baque, na parte dele, foi maior do que na minha. O acidente com os jovens foi na GO 080. Os dois voltavam de uma festa que aconteceu em Anápolis. Segundo o corpo de bombeiros, Lucas Alexandre, que dirigia o carro, ficou preso às ferragens e morreu no local do acidente. Já Glauber Pires, que estava no banco do passageiro, teve ferimentos, foi socorrido e levado para o hospital. Ele disse que o amigo não bebeu e não dormiu no volante. O acidente aconteceu, segundo ele, porque o amigo perdeu o controle do carro. Tenho certeza que ele não bebeu e ele também não dormiu no volante, porque a gente estava dando risada. Acho que a gente estava escutando música e conversando alguma coisa. E aí, dando risada. E aí, quando foi do nada, a gente fez a curva, passou a curva, passou uns 100 metros da curva, o carro começou a sambar, a deslizar. O carro ficou completamente destruído. O veículo chegou a capotar. As imagens mostram que o lado do motorista foi o mais atingido. Lucas Alexandre Barros, de 22 anos, tem mais de 537 mil seguidores nas redes sociais. Além de influenciador digital, o jovem estava concluindo o curso de medicina veterinária. Ele gostava de música sertaneja e de praticar atividade física. Eu fico pensando assim, como vai ser a minha vida? Como é que eu vou conseguir continuar vivendo? Sem o rosto, sem o sorriso, sem o cheiro. O cheiro dele, o abraço, o beijo. Sabe aquele filho carinhoso, amoroso, atencioso, respeitoso? Eu não tinha um filho. Eu tinha um filho, um amigo, um companheiro, um confidente. Eu tinha uma joia. Um filho responsável, um filho dedicado. Eu me perdi um filho. Perdi meu parceiro. Perdi meu companheiro.